Não, eu tô passando. Olha o tapete, viu? Ué, tu tá de boa aí? Você tá no ID, né? Ela abre todinha essa janela enorme. Aí já dá pra central. Cuidado, viu, Andy? Joga a corda pra dentro. Calma, Titi tá chegando. Calma, Titi tá chegando. Calma. Calma, Titi chegou. Titi chegou. Vem cá, mamãe. Queria um tempo do mamãe e do papai, né? Só um tempinho ficar sozinha e refletir na vida, né? A gente visa a vida. Obrigada, moço.